É o Twitch, o script lá Esse filho da puta tá de script E se esse cara ligar o script Contra mim eu vou ficar puto Já tô avisando, velho, esse giga chá de player Eu já vou mandar no app, porque ele tá vendo a live Eu vou mandar no app pra ele ver que eu tô falando com ele, velho Porque esse arrombado tava scriptado até os dentes No começo do jogo